Nós atacamos de todas as formas que nós conseguimos, planejamos, treinamos, fazemos as jogadas pelo lado do campo, planejamos as jogadas de bola parada, planejamos os contra-ataques em velocidade que aconteceram, nós criamos várias oportunidades no primeiro tempo, criamos várias oportunidades no segundo tempo, o árbitro podia ter dado dois pênaltis e nós saímos daqui com 3x1 ou 3x2, então eu acho que essa é a síntese. Agora, quem não tem boa vontade, quem quer usar o lado pejorativo, faz o tipo de pergunta que você fez, só que você repete isso, todas as vezes você repete a mesma coisa, eu calmamente tenho administrado, mas hoje a sua insistência, muito difícil, muito difícil. Claro que tem, nós somos classificados, rapaz, vocês não estavam falando do Botafogo ontem? O Atlético está classificado, e isso é positivo, o Atlético está classificado, isso é positivo, ou não está? Você imagina, mas quem disse que ele vai repetir? Você pode garantir isso? Não, não adianta, não, eu estou deixando, você é que não quer perguntar, você quer fazer análise, você quer fazer análise, e comigo... Não, 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 comigo não, você faz análise na sua interpretação do jogo na sua raiva, aqui você faz a pergunta e eu respondo, eu é que te agradeço, eu é que te agradeço. É, sobre o Eric, você deu a chance pra ele hoje, ele disse pra gente que ficou sabendo hoje à tarde, a mudança foi realmente... Caralho é você, ô babaca! Caralho é você! Que porra é essa? Tá pensando que tá falando de quem? Tá pensando que tá falando de quem? Só você ouviu isso e por quê? Só você ouviu isso? Ô babaca, tá pensando que tu é o quê? Só você ou tá pensando que tu é o quê? Não vai me dizer o que você quer? Ele é um bobagem, mas realmente não vale a pena. Não vai falar palavrão na sua casa, para a sua família, para mim não. Vamos lá agora com uma tranquilidade. É o Eric, né? É o Eric, a oportunidade dele, o Cazares saindo do time desse jogo. É, o Cazares deixou a desejar no último jogo, então hoje eu preferi mexer, nós íamos precisar de velocidade, acho que o Eric fez isso muito bem, numa jogada combinada com o Roger, acabou fazendo o gol, e satisfez plenamente. No segundo tempo, sentiu o ritmo do jogo, não aguentou mais, e aí o Marcos Tulli entrou no lugar dele. Agora o Otero trabalhando mais ali pelo meio, e depois você fez aquela mudança, né? Até entrando o Luan, o Otero foi para a ponta. É, realmente, é pena que o Luan não está ainda em condições de jogar 90 minutos, Luan não está em condições de jogar 90 minutos, então a gente tem que utilizá-lo dentro da medida homeopática que nos cabe. Se ele pudesse jogar, ele iniciaria o jogo. Como ele não pode, eu uso ele, ia entrar no intervalo, como nós fizemos o gol e empatamos, eu quis dar um pouquinho mais de tempo a ele, porque você vê como ele acaba o jogo, ele se expõe demais, ainda não está bem preparado, por isso eu deixei passar 10 minutos para que ele pudesse render mais na partida. E ele acabou fazendo bem o trabalho, criou boas oportunidades. Palavra do técnico Oswaldo de Oliveira, a gente viu aí, ele até se desentendeu com um dos jornalistas lá na entrevista coletiva. Daqui a pouco vou repercutir isso aqui com o Rodrigo Bueno, mas o Atlético se classificou, empatou lá no Acre com o Atlético do Acre, um a um, o Oswaldo ficou nervoso, mas o Galo está na próxima fase da Copa do Brasil, vamos lá para o Morumbi, Cueva está falando. Cueva, você sentiu...